Aquele chanel top de tirar o fôlego, olha esse cabelinho que tá aí pra nós, a cor do cabelo dela é bem bonita, o bico dela já tá bem bonito ali, vamos só reorganizar. Então vamos começar com o nosso shampoo Daily Use, que é o uso diário, fazer uma higienização da fibra do cabelo dela, isso vai ajudar principalmente a intensificar o brilho com o condicionador que nós vamos usar também do Daily Use. Essa é uma linha de lavatório, tá, profissional, que você pode adquirir no seu salão, tenho certeza que você vai amar, Daily Use, gente, é o uso diário, pode usar em todos os tipos de cabelo e vai dar muito brilho e maciez pro cabelo. Então pode adquirir no nosso link que tá na bio. Vou começar tirando o comprimento do cabelo dela numa linha reta, e depois eu venho com a tesoura, a ponta da tesoura pra encaixar, como eu vou mostrando ali pra vocês, mais um pouquinho, ponta da tesoura, e vou desfiando todo o cabelinho dela por dentro. Então a nuca mais alta pra dar mais definição pro bico. Depois de escovado, ó, tiro toda essa linha diagonal, ponta da tesoura novamente, venho desfiando por dentro, isso vai criar bastante encaixe, olha o volume que eu já criei no cabelo. Gente, o chanel, ele por natural, ele dá volume, mas não é o corte em si somente, tem que escovar, né, é a definição, a finalização que vai realmente fazer o volume do cabelo. Tem cliente que me preocupa e fala assim, ah, Nil, eu quero um chanel pra ter volume, eu quero volume, 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 aí eu explico, olha, se você não escovar, ele não vai ter o volume, ele proporciona o volume com a finalização. Tem gente que acha que vou fazer um chanel desse, vai acordar de manhã, vai tá todo dia assim, ou que vai ser fácil. Não, gente, o chanel, ele é maravilhoso, ele é lindo, mas ele precisa de finalização, porque é um corte de expressão, não é um cabelo médio, longo, que é bater ou quiser prender e tudo certo, não. O chanel, ele precisa ser escovado. Então, eu vou desfiando bem por dentro o cabelo dela, como vocês podem ver, e mais um pouquinho, ó, tesoura dentada, e olha o brilho do cabelo dela, que lindo, ó. E olha a facilidade que eu tenho de manusear o cabelo dela, porque o cabelo dela tá super bem macio e bem seladinho as cutículas, ó. Aí, mais um pouquinho, ponta da tesoura, trago sempre o bico pra trás, depois do escovado, eu vou pontuando. E aí, você já vê a definição do bico lá, ele sai lá de trás, a linha de trás do cabelo dela, da parte da nuca, atrás da orelha, alongando, pra não criar aqueles buracos, aquelas marcas, tá? Mais um pouquinho, feito esse movimento, ó, trago o cabelo dela todo pra trás, a linha de lateral, desfio bem, e o bico vai aparecendo ali naturalmente. Já tinha o bico, a gente só tá realmente intensificando esse bico, só que tivemos que mexer bastante na nuca dela, pra deixar mais definida. Aí, eu já tô na parte da franja, junto com as duas laterais do bico, pra ficar tudo bem por igual, e olha que incrível, gente, ó. Olha que lindo, e olha essa linha dela, ó. Olha, olha só, gente, olha lá como vem lá de trás o bico, olha que maravilhoso esse cabelo. Eu sou apaixonado, né, em Chanel, somente quando faço um Chanel assim, bem encaixadinho, olha essa nuca, olha o rosto, o rosto que deu nela, olha que linda que ela ficou, esse bico tá maravilhoso. Sorriso diz tudo, né? Valeu, bebê!